Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar das abelhas, insetos lindos e perigosos, mais vital para a sobrevivência da raça humana. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu like, assim consigo trazer mais conteúdos para o canal. As abelhas são insetos incríveis com muitas curiosidades que têm o papel de fazer o processo de polinização, o que é vital para a humanidade. Sabemos ainda que elas são animais sociais que vivem em colônias super organizadas, as conhecidas colmeias. Elas obedecem a hierarquias bem definidas, dentro de suas casas, cumprindo um papel extremamente importante para a natureza. Elas inclusive são mais velhas que a raça humana, tendo em vista seu surgimento há mais de 100 milhões de anos. Elas pertencem à Ordem Imenoptera e à família das Apoideia, que divide o grupo com as Vespas. Ressaltando que as abelhas surgiram a partir do desenvolvimento de algumas Vespas. Suas colônias podem chegar a ter cerca de 60 mil abelhas, sendo de extrema importância para o equilíbrio ecológico, já que elas são as responsáveis pela produção de diversas plantas, como o mel, a geleia e o própolis. As abelhas é o único inseto que produz um alimento não tóxico, que é consumido pelo homem. As asas das abelhas batem 180 vezes por segundo, ou seja, suas asas batem aproximadamente cerca de 11,4 mil vezes por minuto a cada voo, produzindo o famoso zumbido que todos conhecem. Elas se comunicam entre si através da dança, transmitindo informações sobre sua localização e distância das flores. Ela faz, em média, 40 voos diários, pousando em 40 mil flores. As abelhas visitam quase 4 milhões de flores. Uma única abelha é capaz de produzir, em média, um 12 de uma colher de chá de mel em toda a sua vida. Elas visitam 4 milhões de flores para produzir 1 quilograma de mel. Uma abelha apenas produz 5 gramas de mel por ano. Apenas as abelhas fêmeas trabalham. A única missão dos machos é fecundar a rainha. Depois de cumprirem essa missão, eles não são mais aceitos na colmeia. Ficam de fora até morrer de fome. As abelhas consomem 7,5 quilogramas de mel para produzir 1 quilograma de cera. As abelhas mais velhas ensinam as mais novas a produzir mel. A geleia real é o único alimento da rainha durante toda a sua vida. A partir do nono dia de vida, a abelha rainha já está preparada para realizar o seu voo nupcial quando será fecundada pelos zangões. A rainha cópula com até 20 zangões durante o voo nupcial. Ela vive até 2 anos, enquanto as operárias não duram mais que um mês e meio. Como começa a fabricação do mel? Com a língua, a abelha recolhe o néctar das flores e o guarda numa bolsa localizada no fundo da garganta. Depois ela volta para a colmeia e o néctar vai passando de abelha para abelha. A água evapora, o néctar engrossa e se transforma em mel. Uma colmeia tem uma rainha, alguns zangões e milhares de operárias. Se nascem duas rainhas ao mesmo tempo, elas lutam até que uma morra. Outra curiosidade sobre os zangões é que eles não possuem ferrões, mas sim as fêmeas. E para que uma pessoa chegue a morrer pela picada delas é necessário receber cerca de 1,1 mil picadas de abelhas. Isso não se aplica para uma criança ou uma pessoa alérgica. Uma abelha rainha pode botar cerca de mais de 200 mil ovos por ano. Ou até 3 mil ovos num único dia. Uma abelha carrega o peso equivalente a 300 vezes o seu. As abelhas sobrevivem até 6 semanas no inverno e cerca de 4 semanas durante o verão e a primavera. Se mantém dentro das colmeias no inverno em grande número para se manterem aquecidas e proteger a rainha. Além disso, alimentam-se do mel que produziram durante os meses. As abelhas possuem uma memória incrível e são capazes de realizar cálculos complexos. Para fabricar meio quilo de mel são necessárias mil abelhas trabalhando durante toda a vida. Mas elas morrem após picar alguém. Para que serve o mel da abelha na colmeia? Possui um significado funcional, protege a colmeia contra patógenos microbianos, toxinas e estresse pelo frio. Bem como auxilia na regulação do desenvolvimento das abelhas e sua longevidade. O mel é armazenado na colmeia e serve como alimento durante uma estação do ano menos favorável, preservando a vida da colmeia. Quer saber qual é o mel mais caro do mundo? É o élfico. O mel mais caro do mundo. Uma iguaria de 5 mil euros por quilograma. IFA. É chamado élfico e é o mel mais caro do mundo. Extrair em uma caverna na Turquia, no Vale Sarikairi, foi descoberto em 2009, da o apicultor Igunay Gunduz. Também chamado de mel elfo, é rico em minerais. O Brasil é um dos maiores produtores de mel. Santa Catarina oscila de posição entre os maiores produtores de mel do país. Mas em termos de exportação de mel orgânico, é o número 1 do Brasil. O melhor mel do mundo, eleito 5 vezes em competições internacionais, tem sede em Araranguá. O mel considerado puro, é aquele que não passou por nenhum processo de aquecimento, filtragem, ou adição de nenhum produto. Para adulterar o mel e aumentar seu rendimento, é comum a adição de ingredientes como, melado, xarope de açúcar ou açúcar invertido, xarope de milho, farinha, amido e até mesmo água. E se você gostou, já deixe seu like, e inscreva-se no canal. Até a próxima galera!